Sonhos. Jornal Hoje, com ofrecimento. Faculdade São Leopoldo Mandique, transforme a sua carreira. Pós-Ena Mandique. Olá, boa tarde. A pandemia fez de 2020 o ano com o maior aumento de mortes de brasileiros da série histórica do IBGE. Até casamentos e registros de nascimentos diminuíram no ano passado. Cidades começam a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid em maiores de 18 anos. E ainda caem os assassinatos nos primeiros nove meses do ano no país. Um vereador é executado na porta de casa da Grande São Paulo. A Polícia Federal explode máquinas usadas pelo garimpo ilegal no Pará. Famílias reclamam da burocracia e da demora para entrar no Cade Único. Milhares de insegurados correm risco de perder o antigo auxílio-doença porque não agendaram a perícia. Reflexo da inflação. Vendedores já não anunciam mais o preço no tradicional carro do ovo. O litoral norte de São Paulo registra o segundo ataque por tubarão em menos de um mês. E o Museu Nacional anuncia a descoberta de uma nova espécie de dinossauro que viveu no Brasil. O Jornal Hoje está começando. O Estado de São Paulo começou a aplicar hoje a dose de reforço contra a Covid com intervalo menor de cinco meses, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, divulgada na terça-feira. Obrigado. Obrigado.